A coordenação é a via final de vários sistemas neurológicos. Para um paciente manter a sua coordenação, é importante que a força esteja normal, a sensibilidade profunda esteja normal e as suas vias vestibulares e cerebelares também estejam normais. O exame da coordenação, portanto, deve focar em identificar alterações primárias da coordenação, tentando tirar esses confundidores. A coordenação é dividida em coordenação axial e coordenação apendicular. Vamos ver os principais testes da coordenação apendicular. Seu Antônio, o senhor poderia, por favor, deixar o braço assim e encostar a ponta do seu dedo na ponta do seu nariz? Isso. Agora encosta, depois de sair da ponta do seu nariz, encosta aqui na ponta do meu dedo, por favor. Isso. Volta no seu nariz, volta no meu dedo. No nariz. Isso. A modificação da posição do alvo sensibiliza o seu teste, permitindo que você encontre ataxias sutis. O paciente com ataxia apendicular apresenta algumas alterações no teste índex-nariz-índex. Principalmente, o tremor de intenção, ou seja, quando ele chega próximo ao alvo. A decomposição do movimento, ou seja, um movimento que não é fluido. E a dismetria, ou seja, o paciente que não acerta o alvo. Seu Antônio, encosta o dedo na ponta do seu nariz e aqui na ponta do meu dedo. Vimos que o seu Antônio tem um tremor de intenção e ele errou o alvo. Portanto, alguns sinais de ataxia apendicular. É importante sempre comparar um lado com o outro e garantir que a ataxia não é, por exemplo, um fenômeno sobreposto a uma fraqueza muscular, que vai acabar gerando tremor também. A ataxia apendicular nos membros inferiores é classicamente testada através da manobra calcanhar-joelho. Seu Antônio, eu vou pedir para o senhor levantar essa perna aqui e encostar o calcanhar bem no seu joelho. Depois de encostar o calcanhar no joelho, o senhor desce esfregando por cima da canela, tá bom? Vai lá, só o senhor agora. Isso. Volta a perna para a maca e faz de novo. Ótimo. Mesma coisa do outro lado. Assim como nos membros superiores, o paciente com ataxia apendicular no membro inferior também vai ter as mesmas alterações. Dismetria, portanto, não acerta exatamente o joelho com o calcanhar. Tremor de intenção, ou seja, ao longo do movimento, é um movimento decomposto e que no final apresenta um tremor. Vamos exemplificar agora um teste calcanhar-joelho alterado. A coordenação axial é a parte das vias cerebelares e vestibulares que coordenam, entre outras coisas, o movimento ocular e também os músculos do tronco. Na avaliação da coordenação, também é importante avaliar a diadococinesia. Diadococinesia é a capacidade de fazer movimentos alternados. Seu Antônio, coloca a mão sobre a sua coxa e agora eu vou pedir para o senhor bater a mão na sua coxa primeiro assim e depois assim. Vai lá. Isso, continua. Ótimo. Mesma coisa com a outra mão. Perfeito, obrigado. A avaliação da coordenação frequentemente vem junto da avaliação do equilíbrio e da marcha. O equilíbrio é avaliado já com o paciente sentado. Você pode ver se ele é capaz de se ele está tranquilamente ou se ele fica instável, precisa do apoio das mãos. Depois de sentá-lo, você vai pedir para que o paciente levante e vai observá-lo tanto de forma estática, ou seja, em pé parado, quanto de forma dinâmica, ou seja, realizando alguns testes e também andando. Para observar tudo isso, é importante que as pernas do paciente estejam descobertas, de modo que você possa ver os pés, os dedos e tudo mais que possa te ajudar a descrever bem as características desses testes. Seu Antônio, você pode ficar de pé aqui, por favor? Olá, tudo bem? Você está gostando dessa aula? Então inscreva-se para o curso completo Semiologia do Zero. É só clicar no link da descrição. Eu estou aqui do seu lado, não vou deixar o seu cair, tá bom? Fique tranquilo. Primeiro fazemos a inspeção estática do equilíbrio, o equilíbrio estático. Com as pernas em hábito normal, o paciente consegue manter o equilíbrio estático. Vamos dificultando, ou melhor, sensibilizando esse teste. Primeiro pedindo para que o paciente junte os calcanhares, isso. Em seguida, podemos pedir para que o paciente coloque os pés em tandem. Seu Antônio, coloca aqui um calcanhar na frente do pé. Isso. Perfeito. Pode voltar os calcanhares juntos, por favor. Junta bem os pés. Isso. Para retirar o input visual e tentar isolar mais as partes vestibular e sensibilidade profunda do equilíbrio estático, a gente faz o teste de Romberg, que consiste em pedir para que o paciente feche os olhos. Seu Antônio, eu estou aqui do seu lado, não vou deixar o seu cair, tá bom? Você fecha os olhos? Obrigado. Esse é um teste de Romberg normal. O sinal de Romberg acontece quando o paciente tem uma queda imediata ao fechar os olhos, sem um lado preferencial. Seu Antônio, pode fechar os olhos? Pode abrir os olhos. O teste de Romberg alterado indica, na maioria das vezes, uma alteração de sensibilidade profunda. Em seguida, nós fazemos os testes dinâmicos, do equilíbrio dinâmico e da marcha. Primeiro de tudo, é pedir para que o paciente ande normalmente e observar se há algum padrão alterado de marcha. Na avaliação da marcha, é importante avaliar vários aspectos. O primeiro deles é o balanço passivo dos braços. Um paciente normal apresenta um balanço passivo e alternado dos braços. A diminuição do balanço passivo dos braços pode ser observado, por exemplo, nas marchas Parkinsonianas. Além disso, nós observamos a alternância entre os pés e observamos se existe algum padrão específico, como, por exemplo, a marcha ceifante. A marcha ceifante acontece em pacientes com sequela de lesão do neurônio motor superior, por exemplo, sequelas de AVC. Por não conseguir fletir a perna, o paciente apresenta um movimento como de foice. A marcha parkinsoniana caracteriza-se por uma diminuição do balanço passivo dos braços, passos curtos e hesitantes, e muitas vezes acompanhada de uma postura encurvada para a frente. Se o paciente apresentar uma marcha normal, você pode sensibilizar esse teste pedindo para que ele ande em tandem, ou seja, coloque um pé na frente do outro. Colocando o paciente em tandem, você pode descobrir pequenas anormalidades que antes não estavam evidentes.